E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha aqui o canal do OGTV e Neto Um abraço bem apertado Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês No vídeo de hoje pessoal, mostrando aqui ó, esse mar maravilhoso Vou mostrar uma pequena queda d'água que tem ali E embaixo, a parte de baixo, é argila pessoal Que o pessoal costuma passar no corpo, não sei pra quê Mas meu amigo do canal O John, daqui a pouco tá ali, vou mostrar ele ali Ele vai passar um pouquinho no braço e vai mostrar pra vocês E vamos falar um pouquinho o que o pessoal faz ali Ah pessoal, vou subir numa parte ali em cima também Que tem uma parte ali que os turistas sobem Pra poder olhar a paisagem lá de cima Ainda estou no Prado, na Bahia A água pessoal, aqui foi quebrada, ela vem pra cá ó, tá vendo? Mas depois eu vou mostrar ali direitinho Ali pessoal, é onde tem a parte da argila Meu amigo aí, Jonathan do canal O John Tem que tomar cuidado se não cai aqui Aí ó, já chegou escorregando E aqui também escorregadinho pessoal Porque logo aqui ó, no começo ó Já tem um pouco de argila ó Aí ó, como vocês podem ver Aí, a gente tem uma pegada aqui pra passar no corpo Vou um pouquinho mais aqui pra frente Pra estar mostrando a vocês Eita pessoal, vou ficar tolando lá ó Tá tolando pessoal Olha só pessoal Aqui tá cheio de argila pessoal, tá muito escorregadinho Tô querendo ir até aí pra poder estar mostrando pra vocês pessoal Vou ver aqui, vou ver como que tá aqui primeiro Pra poder estar mostrando vocês ali Ó, aqui tá de boa pessoal, tá de boa Pessoal, vou ver se a TV consegue passar aqui também Toma cuidado pra não escorregar aí Rapaz, o trem escorregadinho pessoal Escorregadinho Que coisa de doido Vem devagarzinho Toma cuidado, vem por aqui ó E depois pessoal Vou mostrar o farol lá em cima Também Eita pessoal, olha que a TV se embola todinha Até que eu passaram um pouquinho de água Mas olha que ficou de louco pessoal Olha só que interessante É alguma nascente aqui por perto pessoal Que faz friar né Essa pequena cachoeira Aqui deve ser de um Os próprios pessoal que fizeram Um bambu aqui pra poder Ficar mais bonitinho Ah, provavelmente Forma de cachoeira Aí pessoal, como o pessoal vai ver ó Toma de bola né pessoal Deixa eu chegar mais perto aqui ó Água geladinha ó Olha só Que interessante E vem lá de cima a água ó Vem lá de cima pessoal Joga o TV e bota a mão aqui pra experimentar também Eita pessoal, água geladinha ó Que maravilha Show de bola Me dá uma pausazinha aí pessoal Já tô voltando aí com vocês Tá bom pessoal Aí pessoal Aqui a gente costuma vir bastante aqui ó Ele tá afundando pessoal A gente costuma pegar bastante argila Daqui das veradas ó Olha só que interessante Olha pessoal A argila da branca E tem a que você já pega do próprio chão né Que é misturada com a areia Mas a gente não passa dessa daqui não A gente pega o corpo da branca pessoal Aí molha Costuma pegar né Passar na pele No braço Às vezes no corpo Olha só como é que fica pessoal Olha que interessante Vai ficando dessa forma pessoal De forma tipo um sabonetinho né É pessoal Interessante mesmo o negócio ó Aí a gente pega Tudo bem Molhando Não é lama não amigo É argila mesmo É argila mesmo Aí pessoal Aí quando a gente molha Tipo a gente passa o dedo A gente sente nossa pele mais lisinha Tá vendo aí pessoal Que interessante Fica até mais brilhosa a pele ó Vocês viram como tava né Oleosa Quando você passa Tira até um pouco da oleosidade E deixa a pele mais lisinha pessoal Aí a gente costuma fazer isso bastante Quando vem pra cá Passa no corpo todo No rosto Tá vendo aí pessoal Show de bola hein pessoal Daqui a pouco eu volto mostrando aí pra vocês Tá bom pessoal Aí pessoal Como eu falei Eu ia mostrar esse pedaço aqui ó A água vem por aqui No caso Da pequena lagoa né Que eu esqueci de mostrar ó Aí vem por aqui Olha só Bem vindo Por aqui ó Vem por aqui O certo pessoal Seria chegar lá na praia Mas tem uma criança aqui Pequenininha Olha aí pessoal Tamanho da criancinha E fechou aqui ó Mas o certo é chegar lá ó Tá bom pessoal Estávamos lá embaixo Naquela pequena queda d'água Que eu mostrei pra vocês A parte da vegetação nativa Aqui ó Do prado Na baía Jonathan aí Do canal O John Agora pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Aqui nessa parte Vem muitos turistas Para fazerem vídeos Tirarem fotos Agora Olhem Isso daqui Pra vocês verem Olha a altura que é isso aqui Olha a visão A praia Sômitas Só desculpa O vento Está ventando Bastante Aquela parte pra lá É pra onde Jonathan? Pra lá é Com Moro Xatiba Com Moro Xatiba né Isso Se Deus quiser Nós vamos fazer um vlog lá também É Se Deus quiser né Se Deus quiser Dá tudo certo aí Nós vamos lá Mas essa visão Ela é impressionante Gente Olha que coisa de doido Olha só A gente está pra baixo aqui ó Dá até medo de chegar aqui na beirada Olha só Vocês verem A altura de seguir Tudo que Deus faz É perfeito né Olha só Já mostrei A parte lá de baixo Daquela pequena queda d'água Onde tem A argila Que Jonathan mostrou pra vocês também Mostramos aquela parte alta lá embaixo Que não dá pra ver daqui E aqui pessoal ó É a parte Aonde tem o farol Que eu mostrei pra vocês ó Só Que nessa parte aqui pessoal Não tem como Entrar lá Que tem a cerca de arame Que tem a cerca de arame Eu acho que não pode entrar É só pra vocês verem É só pra vocês verem O farol Fica lá em cima ó Inclusive tem até Acho que é dois Que jorubu que tem lá pessoal Que jorubu que tem lá pessoal Mostrar mais um pouco da visão daqui de cima Não dá pra ver direito Que é a parte de baixo E é isso aí pessoal ó No vídeo de hoje ó Como vocês viram Foi mostrando Aquela pequena queda d'água lá embaixo A parte alta ali Onde o pessoal Vem fazer o turismo E o farol aqui ó Tá bom pessoal Encerrando mais esse vídeo Na graça de Deus Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos